Bom dia alunos da turma 901 e 902. Então, primeiramente eu quero pedir desculpa pela qualidade, como está sendo transmitida essa aula. Eu estou sem computador, meu computador deu problema, desligou e não ligou mais. Coloquei para consertar, o rapaz me deu prazo de entrega ainda semana passada, mas não entregou. Espero que entregue semana que vem, para regularizar essa minha questão. Mas, para quem não fique sem aula, eu consegui dois computadores emprestados, mas nenhum dos dois tinha powerpoint. Consegui o powerpoint para instalar, mas não consegui instalar nenhum dos dois computadores. Aí, um dos computadores tinha o Word. Aí, o que eu consegui fazer foi dessa forma. Digitei, imprimi aqui em casa, para poder estar passando essa aula para vocês, tá? E aí, a gente está na semana de correção. Então, pegue um caderno, isso aí a gente vai corrigir primeiro os exercícios do caderno. Pegue um caderno, a aula de hoje, dia 6 de outubro, a gente vai corrigir o exercício do dia 25 de setembro, tá? Então, pega lá o exercício do dia 25 de setembro. E aí, a gente tem o número 1. A regência verbal está errada, hein? Aí, no caso, a resposta é a letra I. Aspiro um alto cargo, certo? Seria, aspiro a um alto cargo. Porque o verbo aspirar, quando é sentido de almejar, ele vem acompanhado por preposição. Número 2. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Aí, a primeira frase aí está até sem o número 1 na frente. Aí, vem as frases 1, 2, 3 e 4. A alternativa que tem as respostas certas é a letra A. É a opção 2. A frase 2, 3 e 4 estão certas. A 1. A frase 1 está errada, tá? Porque o verbo visar, no sentido de vislumbrar, é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige uma preposição. Então, até a gente, voltando aqui, ó, o certo seria visando aos seus próprios interesses. Não seria esse os aí, teria que ter a preposição aos. Aí, o número 3. Indica a alternativa correta. Aí, vem aí uma frase com basicamente o mesmo sentido, mas escrita de várias maneiras. A opção correta é a letra C. O que eu preferir é transitivo direto ou indireto. Logo, ele exige complemento com e sem preposição. E o número 4. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Seria a opção letra I. Essa foi do dia 25 de setembro. Agora, a gente vai corrigir os exercícios do dia 2 de outubro. Aí, tá aí, ó. Assinale a alternativa em que a regência está de acordo com a norma culta. Aí, seria a opção D. Essa é a opção correta. Número 2. Assinale a alternativa em que há um erro na regência verbal. Aí, seria a letra D. Fui no cinema ontem. Aí, a regência está errada. O verbo I. Seria fui ao cinema ontem. Número 3. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Então, seria a letra A. Assistimos. Porque o verbo assistir, ele pede a preposição. Então, seria assistimos a um belo espetáculo de dança na semana passada. Tá? Número 4. Leia o texto. Aí, vem aí um textinho. O programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento e prestação de serviço. Assista a revista, eletrônica feminina, que é a referência no gênero na TV. O verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, está errado. Então, reescreva o último período de acordo com a norma. Aí, seria você botar assista a revista eletrônica. Esse A com crase. Tá? E aí, justifica. Tendo em vista que o uso da crase encontra-se relacionado também com regência verbal, o uso dela se faz necessário em virtude de que o verbo assistir requer o cumprimento com uma preposição. Tá? Então, se você colocou alguma resposta também parecida com isso aí, está correta. Tá ok? Aí, o número 5, depois que eu vi, eu coloquei essa questão no dia 25 e coloquei essa questão aí também. Né? Acabei de corrigir ela aqui na aula, tá? E o número 6, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. Aí, seria a letra E. E aí, posso informar os senhores de que ninguém na reunião ousou aludir a tão delicado assunto. Tá ok? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, do dia 6, corrigindo. Né? Essa é o meu passo com vocês. Pego sempre uma semana no final do mês, no início do outro mês, pra corrigir exercício. Tá? Quem não fez, pode copiar e deixar no caderno pra eventual consulta. Copiou e não chegou a fazer, faz. Bota a resposta correta aí, pra estudar, tá ok? Então, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Um abraço a todos.